Agora que você já ficou muito atenta aí sobre a importância do que nós fazemos aqui semanalmente, né Tânia? Vai ficar mais gostoso esse treininho. Vai, e agora com mais consciência, vamos fazer jus a tudo que o doutor falou e bora hipertrofiar um pouquinho. Tá na hora do nosso treininho, que é pra você fazer aí no seu ritmo, não esquece de mandar o seu vídeo no nosso WhatsApp, que é 1298266004. Bora treinar, minha gente! Olá, pessoal, boa tarde! Bom estar com vocês de novo, né? Nem saí daqui, né? Já fiquei de uma vez, perceberam, né? Pessoal, eu tenho aqui, ó, duas garrafas de água de um litro, tá? E tem a de meio litro também, aí vai muito aí de como tá o seu condicionamento. Eu tenho aqui também, ó, pacotinho de mantimento, né? E tenho o halter, às vezes a gente tem um aí em casa, né? E hoje a gente vai trabalhar essa musculatura aqui, o deltóide, pra gente colocar a bolsa, ficar chiquérrina, né? Porque a gente vai perdendo massa e a primeira coisa que vai sumindo são os ombros. Então, como diz a Teru, chega de delongas e bora pro treino. Ó, mantenha ativada a sua musculatura das costas. Bora trabalhar um pouquinho o bíceps, ó. E aqui, vem comigo e manda a sua interação, pra nós vermos aí quem que vai ganhar uma bolsa. Brincadeira, gente, eu não falei nada, não vou dar nada. Só vou dar dicas pra vocês. Mas aí, ó, uma bolsa de benefícios. Boa, diretor. É o custo-benefício, ó. E aí, ó, trabalhou o bíceps, ok. Descansou, posso fazer séries de 10, de 15. E aqui, ó, ativei a minha musculatura, juntei a escápula, uma elevação frontal com uma rotação, ó. Faça essa rotação. Tá fácil? Abre um pouquinho mais, ó. E você vai sentir trabalhar aqui, ó. Deltóide anterior, pegando e o antebraço também, tá? Então, aqui, ó, fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Aqui nós estamos fazendo ele isométrico aqui, só com a rotação. Mas se quiser, pode fazer esse movimento aqui, que vai pegar bem. São dicas que nós estamos dando hoje pra você trabalhar o seu deltóide. Essa musculatura do ombro. Onde a gente põe a bolsa. Isso aí. Cansa. Tô aqui com o halter, mas você pode fazer com essas opções que eu dei aqui, ok? Aê, descansou. Gira os ombros. Muito bem. Pessoal, olha só. Eu vou segurar um, ou se você quiser segurar os dois, fica ao seu critério. Tríceps, o músculo do tchau. Então, o que que eu faço, ó? Eu coloco ele aqui em cima. Seguro. Só flexão e extensão de cotovelo. Tânia, eu não consigo levantar o meu braço nessa posição. Tem outro jeito? Sim. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dando a opção. Ativou a musculatura, deixa aqui pertinho, ó. Flexão e extensão de cotovelo. Posso inclinar o tronco? Pode. Mas eu não relaxo, ó. E faço o movimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trabalha o outro lado. Ou lá em cima, ou aqui, pra facilitar a sua vida, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Cansou os braços, Tânia. Bora lá. Dá uma alongadinha, ó. Elevou os braços, entrelaça os seus dedos. Empurra e, ó, mostra o pescoço alongando. Inspira, expira. Manda interação, galera. Já que foi chuva de perguntas hoje pro doutor, pra Teru, manda aí uma chuvinha aí de interação pra gente. Alonga. Muito bem. Vamos voltar novamente com os nossos exercícios. E aí, o que que vocês vão fazer? Posso fazer três séries, se eu achar que tá pouco, quatro séries. Se você tá com pouco tempo, então faz o quê? Três séries e aumenta aí a quantidade das repetições, ok? E aí, se você quiser trabalhar, já tá preparado? Lembra, já sei a minha carga. Então, eu posso trabalhar mais carga, menos repetição, menos tempo de recuperação, ok? Elevação e, ó, lembrando que eu posso fazer nessa posição ou eu posso fazer ativo. Às vezes, se você tem uma lesão aí no seu ombro, fazer um movimento isotônico, ele dói. Então, você vai trabalhar aqui, paradinho, ok? Ó, o antebraço trabalhando. Ativação. Abdômen contraído. E aí, bora pro tríceps. Vou fazer só cinco de cada lado, mas você pode caprichar aí, ó. Um, olha o músculo trabalhando, ó. Dois, três, quatro, cinco. Vou lá pro outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Pessoal, alonga que tá acabando, mas lembrando aí, ó, você tem essas dicas. Trabalha bem aí em casa. Sempre que alongar, ó, não deixa acontecer isso. Desce, solta o ar. Arredonda as costas. Isso, tira a tensão. Inspira, expira, sobe, solta o ar. E ó, ombro pra colocar a bolsa e ficar chique. Aquela sensação de missão cumprida, de ter entendido o recado e de ter executado um pouquinho, é... Dentro do meu limite. É pra isso que serve esse treino aqui, que tem esse nome gostoso. No seu ritmo, pra você fazer aí do jeito que você puder. Tem gente que faz do sofá, tem gente que faz da cama. E tem os ganhos que o doutor falou, né? Já tem um pouquinho mais de autonomia. Sim. E vai, pouco a pouco, fazendo isso acontecer aí. Chegaram algumas interações, Tânia. Vamos ver? Bora lá. Quem tá aí? A Nadir mandou um videozinho dela com o Alter e Tudo. Olha que tudo! Boa, Nadir! Gostei, humilhou meu Alter aqui, que ele ficou menino. Vou trazer um maior na próxima. Não, tá bom. Tá bom assim, né, Nadir? Vamos ajudar quem não tem... Show! Olha lá, o Ariel tomandou ali a Janete fazendo com um quilinho ali, ó. Um quilinho de feijão, talvez. Isso aí! E fez, linda! Obrigada, viu, Janete? Um beijo pra você. Show, Janete. Eu tenho certeza que ela sentiu ali aquele cansaçozinho nessa região. Deu uma queimadinha aqui, né, no músculo do tchauzinho. É, mas vai ficar melhor. Tem que queimar mesmo pra depois ficar bonito. Obrigada, Tânia. Eu que agradeço. Agradeço a todos que mandaram aí as interações pra nós e que a gente tem certeza que tá aí lutando pra ter uma vida muito melhor. É um pouquinho a cada dia. Tem gente querendo saber qual que é o peso do seu Alter. Então, o doutor tinha falado, né, pra você, você vai vendo o que é legal pra você. Esse aqui eu coloquei porque às vezes a gente tem um pessoal que tá mais debilitado. Que meio quilo. Mas eu fiz o teste, se eu conseguir fazer com dois quilos, mantendo a minha musculatura firme, legal. Eu só tenho que entender o seguinte, as séries e as repetições. É, mas às vezes a Tânia fala assim, Teru, pega esse Alter. E eu pego um filhinho e falo, ah, Tânia, eu não vou sentir nada. Aí eu começo a fazer, chega lá no quinto, na quinta contagem, eu tô morrendo, o braço tá caindo. Então, não é porque não é tão pesado que não vai resolver. É, eu acho que a gente não deve subestimar. Você deve ir experimentando, né? Se você não tem uma pessoa pra te orientar, então você vai tendo uma percepção subjetiva. Você vai entendendo o que dá legal pra você fazer, vai ter mais ou menos a ideia de quantas repetições você vai fazer. Sentiu que na primeira você sentiu um certo cansaço, então, ou diminui ou mantém aquela carga. O legal é você já conhecer isso pra você fazer as três séries e na última só você sentir aquele super cansaço mesmo, mas acabou, entendeu? Tânia, valeu, obrigada, como sempre, você é maravilhosa. Eu te agradeço. Vamos pro intervalo? A gente vai ali rapidinho, só vou colocar o meu avental pra você acompanhar o nosso repolho assado. Olha que receita chique, a Arlete conseguiu deixar o repolho, um ingrediente super comum, desse jeito lindo, você também vai poder deixar aí na sua casa. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.